Fala rapaziada, vamos lá, vamos de duas músicas do molejo, duas músicas maravilhosas e fáceis de tocar, muito simples as duas músicas e antes disso eu quero falar do meu curso de cadência, tem um curso de cadência de percepção de como você tocar de ouvido e se livrar da escravidão das cifras, curso muito bom, mas eu quero dar ênfase aqui a apostila de músicas simplificadas do Rodrigo de Lara já está em 240 músicas já, ele simplificou as músicas, colocou bem fácil de entender para quem está iniciando e a última apostila que ele fez, eu acho que é a número 4, ela tem até as imagens dos acordes, entendeu? Embaixo então você tem ela em PDF, ainda tem os links, quando você clica, abre o vídeo, você tira dúvida, vê ele tocando então muito massa e vamos para as músicas aí, então vamos lá, vamos de Ficar na Bronca, Lá Menor Música 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 Só repetindo Música 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 E a segunda música, vamos de Samba Rock, vamos nessa Ré Maior, Ré e Mi Menor, você pode colocar esse Mi Menor também aqui, vamos lá Música 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 E a música, e a música só faz repetir, música bem simples, ela é Ré e Mi Menor, pode colocar esse Mi Menor, depois você faz Lá, né, Sol, eu fiz Sol, Sol sem de Lá, se você quiser se não faz, você faz, e vai para lá, e vai para lá, depois Sol, é muito relativo do Mi Menor, e já foi, e volta, Ré e Mi Menor, então muito fácil de tocar é isso aí, manda ver nos treinos, pratica bastante, e lembrando da apostila do Rodrigo de Lara, aqui no YouTube, na descrição vai estar o link, tá lá no Hotmart, você pode clicar e dividir em 10 vezes aí, preço muito legal, muitas músicas simplificadas aí, o pessoal me pede sempre músicas simplificadas, recomendo muito esse curso dele, entendeu, abaixo do vídeo também, na parte do comentário, tá logo no topo ali, esse link dessa apostila, muito legal, e pode efetuar a compra aqui, eu garanto, muito bom, o Rodrigo de Lara é o cara, segue o canal dele também, tamo junto rapaziada, abração Rodrigo, tamo junto irmão!